A gente faz parte da Polícia Militar. Na prática, o Bob é outra polícia. Agora o bicho golpeou em cima! Agora o bicho golpeou em cima! Acorda agora! Acorda agora! Tô chegando aí, bicho! Tô chegando aí, bicho! Tô chegando aí, bicho! Pode parar com essa história! Você me fez! Eu tô chegando! Tô chegando aí, bicho! Pode parar com essa marra! Pode parar com isso! Toda bombeira, não! Cê tá na minha balão! Segunda-feira é só história pra contar! Não tenho ideia, não! Não quero confusão! Mas vamos proibir! Pede pra sair! Pede pra sair! Ropa de emitir o seguro de doer! Pega ou pega geral! Também vai pegar você! Seu fiado! É você que silencia essa merda aqui! Pega ou pega geral! Seu maconheiro! Seu merda! Tropa de emitir o seguro de doer! Pega ou pega geral! Também vai pegar você! Tropa de emitir o seguro de roer! Pega ou pega geral! Também vai pegar você!